Já és prata da casa Sei que o destino nos separou à pressa Qualquer avança que eu tenha há de ser um mal menor O que é que fazes amanhã? Fica vento e tens frio E os rapazes vivem para ter alguém como tu Vido escolhas erradas Se te amei à pressa eu prometo ser melhor No fim desta conversa não me digas obrigado Nem me peças por favor O que é que fazes amanhã? Fica vento e tens frio E os rapazes vivem para ter alguém como tu 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 Tu O que é que eu faço amanhã? Se os rapazes vivem para ter alguém como tu Per ter alguém como tu Per ter alguém como tu Para ter alguém como tu Para ter alguém como tu Para ter alguém... E os rapazes vivem para ter alguém como tu E os rapazes vivem para ter alguém como tu